Vem comigo pra gente cantar, pra gente comer Você vai curtir as receitas malucas, talvez, quem sabe Até vai tentar fazê-las também Olá meus amigos, internautas e telespectadores Eu quero falar um assunto muito sério pra vocês hoje Que é aquela velha história, né? Que as pessoas podem até ter dinheiro hoje Mas elas não conseguem comprar nada Não conseguem fazer investimentos Não conseguem, em muitos países não conseguem alimentos Não conseguem comprar combustível Que seja, não... Gente, coisas básicas estão começando a faltar no mundo Hoje, água potável Como eu já falei, né? É uma coisa que tá pesando muito no mundo globalizado atual Eu quero falar pra vocês Se tem uma ideia que passou pela minha cabeça hoje É que vocês têm que ouvir os conselhos que os nossos avós nos deram Os nossos pais As gerações passadas falavam sobre conhecimento O estudo é a única coisa que não vão te tirar Ninguém vai te tirar o teu conhecimento Porque só se vocês baterem a cabeça com muita força Com muita força, tiverem lesões terríveis no cérebro Vocês podem perder alguma coisa aí do seu cérebro Mas se vocês não tiverem um acidente desse Não tiverem uma doença grave neurológica, né? Não tiverem nenhum problema de saúde Vocês podem muito bem guardar o conhecimento Problema de memória Se você não tem problema de memória Guarde o seu conhecimento Porque ninguém vai te roubar É um tesouro E não é a dona Florinda Falando Tesouro Ai, meu filho Não se misture com essa gentalha Gentalha, gentalha, gentalha Não é isso, gente Não há o Kiko e a dona Florinda O tesouro, gente Que eu falo É um que ninguém vai te arrancar Eu não tô falando de salvação Não, gente A salvação é muito importante Deus sabe Eu tô aqui antenado Eu tô sabendo Que a salvação é muito importante Mas, gente Vocês precisam alimentar as suas famílias Com o que vocês vão alimentar? Não desista nunca de ser professor Porque eu quero falar Agora pra vocês Arredondando Mentorias Esse é o futuro Eu descobri isso hoje Através de um Um cara aqui Que tá anunciando aqui Na internet e tal E eu vou começar a estudar isso Eu quero que vocês Se liguem que o marketing digital É uma ferramenta muito boa Muito Extraordinária Pra se promover qualquer profissão Ou negócio Que seja financeiro Produtos que vocês Existem Existem Outras Existem Existem ainda as ferramentas Antigas Existem os panfletos Outdoor Em alguns Panéis digitais Em alguns locais Do mundo E eu quero falar pra vocês Que investam Em propaganda Que é a alma do negócio Quando vocês começarem A investir em propaganda Principalmente na internet Vocês vão ver Que o seu negócio Vai alavancar Muito A imagem Ela vende Muito mais Hoje Do que o próprio Produto Porque Se eu tenho Uma embalagem Bonita Eu consigo vender Mais Produtos Isso aqui A gente vive Num mundo de aparência Isso aqui Eu não sei Fazer a barba Bem feita Mas eu fiz a barba Eu não sei Cortar o cabelo Bem cortado Mas eu cortei Meu cabelo Claro gente Porque Eu não quero Aparecer Na internet Pra vocês Verem meus vídeos Com cara de Shrek Apesar de que Eu virei Shrek Né Esses dias É É porque eu tomei Uma vacina Aí né E tal E aí Eu quero dizer Pra vocês Invistam Nas novas profissões Pesquisem Novas profissões Tá Novas profissões No mundo atual Pesquisem isso Daí Vocês vão encontrar Muita informação Na internet As profissões Antigas Elas estão Cada dia Mais difíceis De exercer Por conta Disso aqui Você Tiver com Se você estiver Com seu comércio Fechado Você não tá Ganhando nada Se você tiver Com seu É Seja lá Consultório Fechado Você não tá Ganhando nada Seja lá Do que for Seja um escritório De contabilidade Seja um Consultório Odontológico Seja Um outro Consultório Que seja A sua área Qual for Se Mandarem fechar Vai fechar E você vai ficar Sem poder ganhar dinheiro Se não pode ter aglomeração O seu mercadinho Ele não vai vender bem Por quê? Porque tem um limite De pessoas Que podem entrar Grandes empresários São os que mais sofreram Empresas como Sei lá Havan Havan enchia demais Antigamente Hoje 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 as pessoas Não tem dinheiro Não vão mais Mercados Grandes Grandes Redes De supermercado Já estão Limitando Controlando A entrada Ok De clientes Então É preciso É preciso Gente Investir Em marketing Digital Essa foi a mensagem Que eu Passei pra vocês No sábado Tá De manhã Porque É o futuro Vejam o futuro Lá na frente Lá Lá no horizonte Você olhando Você vai ver Que o futuro É o marketing Digital Eu não acredito Que dê pra ganhar Dinheiro imediato Não existe Fórmula nenhuma Pra fazer dinheiro Mas o conhecimento Ninguém vai te tirar Ninguém vai tirar O teu conhecimento Ok Fiquem com Deus Abençoados